Começando mais um dia na nossa rotina de viagens, hoje a gente está aqui em São Miguel do Gostoso, na Praia do Cardeiro. A Praia do Cardeiro é uma das praias urbanas aqui de São Miguel do Gostoso. É uma praia assim que é muito, tem uma faixa de areia muito grande, ela até não se torna uma praia assim tão gostosa, porque a gente para aqui nesse estacionamento, e pra chegar até a praia, eu acho que a gente deve caminhar aí uns 500 a 600 metros. Então ontem a gente esteve lá nessa praia, não tinha ninguém. Não é uma praia assim muito legal, na nossa opinião, de curtir. Mas aqui na beira da praia tem um quiosquezinho que é uma maravilha. O local aqui é muito legal, a comida é super boa, o atendimento é ótimo, cervejinha gelada, então vale a pena aqui. E uma curiosidade desse local aqui que se tornou um ponto de apoio, ou um ponto de parada de motorhomes. Quando nós chegamos aqui tinha 5 motorhomes, hoje agora tem apenas 3, nós estamos indo embora e os outros 2 vão embora também. Mas é um local assim bem interessante pra parar, tem um apoio aqui de água. Pra quem vem, pra quem é viajante aí, sabe a importância disso aqui. Tem pontos, tem 3 ou 4 pontos de água ao longo dessa faixa de areia aqui, pro pessoal que joga beat tênis aqui, né? Então a prefeitura instalou esses pontos de água aqui, é possível pegar água aqui. Não tem luz, né? Esse é o fator negativo, mas pra quem tem autonomia de energia, isso não é um problema. Então nós vamos seguir viagem aqui e a gente vai mostrar hoje o local onde a gente vai. A gente vai pra Galinhos, que é um dos pontos turísticos aqui bem legais, segundo muita gente nos falou. Só que não é tão explorado. Tem um passeio de barco, que é bem interessante, assim, né? Pelo que nos disseram também. Então a gente vai chegar lá e vai fazer esse passeio amanhã. Hoje vai ser só deslocamento até lá, a gente vai parar num estacionamento, parece que é a prefeitura também que providenciou. E também não é um estacionamento pago, é um estacionamento que parece que tem água e energia. Nós vamos descobrir tudo isso hoje. Então bora lá seguir nossa rotina aí. Agora a gente tá nos últimos ajustes aqui. Ontem eu tinha tirado a moto pra gente ir a uma outra praia aqui de tourinhos, que é uma maravilha, por sinal. Uma prainha bem legal. E a gente pegou muita areia e agora eu fui ali antes de botar a moto pra dentro, foi ali botar uma, dar uma lavada na corrente e lubrificar. Pra ela ficar em condições e não ficar tendo problemas. Então vamos botar a moto na garagem. A Ana tá terminando de fazer umas arrumações, umas faxinas finais aqui pra gente poder seguir viagem. Então é isso, seguimos por aqui. Aí vai mais uma turma de viajantes. Até breve. Até breve. Até breve. Outros ficam, outros vão. É isso aí, essa nossa rotina de viagens, amizades que a gente faz pelo caminho. Chegadas, despedidas. É isso, muito bom. Agora vamos ali nos despedidos do pessoal do The Lima Family. É uma família, um brasileiro, uma tcheca, da República Tcheca. E três filhos. A gente vai se despedir deles aqui. E vamos adiante. Já nos despedimos aqui da The Lima Family. Tchau, tchau. Olha a família toda reunida. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Nos encontramos em breve. Isso. Em breve. Até mais. Tchau. Agora estamos saindo já aqui de São Miguel do Gostoso. A gente curtiu muito, uma praia muito legalzinha. Tem outras na volta, como Tourinhos ali, que deixa ainda o lugar mais gostoso, né? É, a gente até sente não ter explorado melhor aqui a região. Mas, enfim, a gente acabou, tá pensando que a gente quer chegar nos lençóis maranhenses. E a gente tá sabendo que estão baixando já o nível das lagoas, né? Quanto mais cheias, mais bonitas. Então nós vamos ter que dar uma acelerada. A gente tá acelerando um pouco a nossa viagem, passando batido talvez em alguns lugares pra poder chegar a tempo lá. Se for o caso, depois a gente retorna, né? Pra ver alguns lugares que são imperdíveis, assim, ou em outro momento. Vamos ver o que a gente vai fazer. E a gente ainda tem que passar pelo Ceará e pelo Piauí, né? Antes de chegar no Maranhense. Tem bastante coisa pra rodar aí. Então vamos adiante. A gente deu uma paradinha aqui pra se achar nos mapas aqui que a gente tava sem internet. Já pararam outros dois motorhomes aqui. Pra ver se a gente tava com algum problema, alguma coisa. Já pra bater um papo. Aí o pessoal viajando em dois casais aí. Muito legal. A gente tá num trecho de estrada aqui. Eu não sei onde nós andamos aqui. A gente tá indo pra Galinhas. E a estrada aqui é muito estreita. É uma estrada bem perigosa. Passam bastante caminhões e ônibus escolares aqui. Olha, tá 30 centímetros um carro do outro aqui. É bem perigoso. Olha só o lado de lá, né? Não tem nada de acostamento. Só a vegetação. Do lado de cá tem um pedacinho de nada também. Esse momento, né? Olha o tamanho dos buracos aí. Então o risco de acidente aqui é. Nós fizemos uma paradinha pra almoçar aqui em João Câmara. É um município aqui que a gente passa na estrada. Comemos aqui nesse restaurante. Divino tempero. Uma comidinha caseira. Bem simples, mas muito gostosa. Uma carninha assada aqui na rua. Nossa, a carninha é maravilhosa. Bem, um vestido bem gostoso. Muito bom. Um dia boa, barata. Pessoal simples, muito bem atendido aqui. Vamos seguir, Viara. Estamos próximo aqui de Galinhos. A gente já começa a ver aqui umas placas de umas jazidas de sal que tem por aqui. Vamos ver se amanhã a gente consegue visitar alguma aí pra ver como é que é a produção de sal aqui na região. Bom, chegamos aqui em Galinhos. Na verdade, a gente chega num pátio grande aqui da prefeitura. Que é um local que tem onde se faz a travessia pro lado de lá, que é onde fica a vila, né? Ou a cidade. Então, nós estamos aqui com nossos amigos, reencontramos nossos amigos aqui, que estão viajando conosco. Nós e Paracol na estrada. E agora a gente vai fazer a travessia. Vai pegar um barquinho ali, vai fazer uma travessia. Pode ir lá pra conhecer. Então, vamos lá. Nós vamos pegar aqui um barco. E por estar fora de horário agora, nós vamos pagar 40 reais pra atravessar. Mas parece que em horário normal, assim, de turista, em alguns horários que a prefeitura faz a travessia, aqui é 5 reais por pessoa. Seria bem mais barato. Mas agora, como não tem nenhum barco agendado pra esse horário, nós vamos pagar 40. O mestre do barco aqui tava explicando que aqui é uma península, né? Até dá pra chegar na vila ali pela estrada, mas só de 4x4. Isso é uma estrada de chão. Então, pra chegar por esse ponto aqui só de barco, né? Aqui dá pra ter uma ideia como é que é a coisa. A gente tava aqui nesse ponto, a gente saiu daqui e veio pra cá. E aqui tem todo o resto da península, aqui, ó. Aqui no 5 é o portal, aqui diz que é o farol, um local bacana pra ver o pôr do sol. E a praia. Agora nós vamos atravessar aqui pra chegar na praia. Aqui em Galinhos tem transporte também, ó. Nós temos aqui o Jag Uber. E hoje nós vamos caminhar um pouquinho. Vamos deixar o Uber de lado aqui. E vamos seguir caminhando a tendência da praia. A gente tá caminhando aqui por Galinhos. É um lugarzinho bem, bem, bem ajeitado, né? Limpinho, tudo pintadinho, meio fio. Calçamento. Bem legal. Estamos chegando, então, na praia de Galinhos, ó. Aqui é Galinhos. Ó, arroba visite Galinhos. É. É, dia de semana aqui não tem ninguém, hein. Praia só pra nós aqui, hein. Só tá o Lázaro aqui, hein. Ó, praia de Galinhos. Não é bem o caminho? Fim de semana deve ter bastante gente aqui. Tem uma pracinha. É isso aí, ó. Deve dar um pôr-de-sol lindo aqui. Chegamos aqui nesse restaurante, ó. Olha que lugar. É um restaurante de pé na areia aqui, hein. Lugar muito bacana. Olha a vista que tem daqui. Que maravilha. Nossa, que sonho de lugar, hein. E olha que praia gostosa aqui. Água clarinha. Muito legal. Dá pra passar uns meses aqui. Aí, aqui em Galinhos, nós vamos ter o privilégio de pegar um pôr-de-sol maravilhoso. Maravilhoso. Música Agora estamos devidamente instalados aqui nesse pátio da prefeitura, a gente aqui consegue com eles apoio de luz e água, a gente vai ficar nesse pátio até amanhã de manhã, umas 8 horas, depois eles pedem para liberar aqui e nós vamos pegar um barquinho ali naquele ponto ali, para fazer um passeio aqui em Galinhos, que é um passeio de 4 a 5 horas, a gente come um peixe lá que eles fazem na hora, no próprio barco, vai ser um passeio interessante. Então vamos fazer uma janta agora aqui e descansar. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, nosso dia e até o próximo. Música Música Música